oi moçada beleza aí galera 71 dias de sem confinamento boiada tudo chegando aí ó galera rouba do boi voltou a cair é primeiramente vou mostrar que vocês aqui como é que eu chamo os boi aqui eu costumo chegar aqui batendo nesse tambor tem esse tambor aqui ó tambor azul eu chego o cacete nele com essa reguinha aqui ó e aí vem tudo o assovio costumei assoviar aqui também eles vem tudo aí ó só chegar aqui é isso geralmente eles ficam escondidos lá por trás lá rodeando as novinhas do vizinho lá na beira da cerca aí eu tenho que dar uns gritos aí batendo tambor aí pra eles vim mas vem tudinho eu não gosto muito de tratar deles pra eles ficarem esperando aqui aí não tem um horário muito fixo não galera agendei essa boiada aqui como todo mundo sabe a 300 reais arroba no outro dia galera no outro dia caiu 5 real em arroba e hoje se eu não me engano deve estar uns 285 já caiu uns 20 real já em arroba depois que eu agendei eu vi que tava uma escala meio longe aí fui no outro frigorífico pesquisei também tava com a escala uma semana depois aí eu peguei e agendei de sorte se eu não tivesse agendado tinha perdido dinheiro e conseguindo eles aí 300 é o arroba vai estar embarcando sexta-feira sexta-feira não tá pesando eles aí fica atento aí se inscreve no canal se você quer saber o ganho de peso deles aí quer saber o rendimento de carcaça no frigorífico vai estar passando tudinho pra vocês aí vamos embarcar na sexta vamos pesar cedo na parte da manhã no sábado a boiada morre se nós conseguir pegar o romanei deles no sábado dá para nós fazer um vídeo no domingo do rendimento de carcaça mas não tem certeza não se vai dar certo não semana que vem já tem o ganho de peso deles aí rendimento de carcaça vai ter tudo no canal fica atento aí se inscreve vocês que gostam de saber os resultados da boiada vou passar tudo certinho para vocês aí hoje está com 71 dias de semi-confinamento todo mundo sabe eu aumentei a dieta dos boi para três quilos um quilo e meio cedo um quilo e meia tarde depois vou estar somando aí tudinho os gastos que eu tive fazer um cálculo aí para ver o lucro o lucro desse semi-confinamento aí como sempre eu falo essa boiada aqui não é comprada né galera o bezerro e faço a recria e faça terminação é muita gente fica pedindo para botar o ágio não não tem ágio galera é porque eu compro bezerro não eu não compro garrote para engordar não vou estar baseando aí o mesmo preço o de entrada no preço de saída nem voltar botando valorização em arroba que deu uma valorizada do dia que eu comecei para hoje valorizou bastante aí não bota coloca não vou colocar o mesmo preço já deixar avisado aí pra vocês aí que muita gente fica aqui a gente bota ágio bota ágio aí cada um na sua propriedade faz a sua conta a minha conta é essa eu não comprei o garrote aí comprei o bezerro para que eu vou estar botando ágio botando coisa que eu não que eu não tô tendo gasto então é isso aí não tá fazendo essa soma aí todo mundo já sabe o preço da minha ração tem o vídeo no canal aí o vídeo da ração tem o custo da minha ração o preço que saiu o quilo dela tem tudo aí só pesquisar aí ou o comentário que eu vou tá deixando a descrição no comentário olha aí galera boião o boião tá gordo em boião preto aqui ó apesar de ser um boião parece bem pesado esse aqui ó ele tem uma traseirinha um pouco fina até embaçou a câmera aqui ele não é muito pesado não acho que o mais pesado foi esse aqui galera ó esse chifrudão aqui ó ele deu acho que 500 quilos beirou as 17 arroba ou deu 17 não tô lembrado não tem o peso no canal aí quem quer ver o vídeo tô achando tem uns boi meio fino um pouco não sei se é questão de a gente fica vendo boi todo dia a gente não vê muita diferença deixa nos comentários que vocês estão achando esse boi aqui mesmo parece que tá um pouco fino mas vamos conferir na sexta-feira dia de embarque não vamos pesar aí vamos tirar as dúvidas aí acho que o capim deu uma enfraquecida boa apesar de ter uma muita ali ó as pessoas chegam aqui a nossa capimzão bom mas galera ó aquela muita ali ó ó dá até de ver o nível ali ó uma caída tipo uma escada ali é um mg5 a boiada não como galera apesar de ela tá bonita ali ó mas ela já passou do ponto no começo aí eu esperando a braquiara chegar o mg5 passou aí a boiada não como não mesma coisa foi ali ó as beiradas de mambaça ali ó esperando o braquiara chegar o mambaça também passou a boiada não come enquanto ela só bate na braquiara enquanto tiver braquiara ela não entra nesse capim alto não aí geralmente as pessoas chegam e acham que os boi eles estão no capimzão bom não é bem assim não galera é capim tem a altura certa do gado pastejar passou do ponto o gado não gosta não acaba aí perdendo é perdendo peso que vai comer um outro capim né vai ficar batendo no braquiara ali mas mesmo assim eu tô achando a boiada que tá tá desenvolvendo bem acho que vai dar bom sim 71 dias vai finalizar na sexta sexta-feira vai dar 80 dias de de sem confinamento vai fechar 80 dias certinho tem que conferir mas eu acredito que seis sim 80 dias de de sem confinamento na esteve aí e é isso aí vamos liberar pasto jogar bezerradinha tá meia sofrida aqui nesse passo aqui para o lado de cá é bom somzinho aí aproveitar o preço o preço do boi tá caindo aí vai dar para pegar uma bezerrada mais barata não vou comprar muito como eu falei eu não tenho passo não adianta comprar e deixar passando fome tem um capiaçu lá mas é nessa época também muito barro não vale a pena tratar nem coxo é isso aí vamos tentar tirar esse gado aí fazer só reposiçãozinha deles aí eu botar a quantidade que eu tirei dois já tem um vídeo no canal aí que eu comprei dois bezerrinha esses dias já e agora essa semana eu comprei mais dois tá para mim pegar lá ainda mas já tá dando jeito lá já no caso já comprei quatro bezerro e é dessa forma que eu trabalho é não chega não acaba de vender o boicinho vou e corra atrás e compra não pode vir comprar do do produtor mesmo é sair fora dos marreteiros aí comprou geralmente as pessoas oferecem um vem oferece dois eu compro a outro vizinho lá na frente oferece mais uns dois vou lá e compro e dessa forma que eu trabalho aí aí pega uma bezerrada no preço melhor um pouco é porque você for comprar aí de marreteiro aí você tá enrolado que esse tem que ganhar o deles né e tá certo é assim mesmo que ele trabalha e assim nós vamos caminhando espero que vocês tenham gostado gostar do vídeo aí se inscreva no canal para não perder o os próximos vídeos aí dos resultados dessa boiada e até o próximo vídeo então